E fala galera, beleza? Aqui quem fala é alguém, tô trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Kamikaze Play, yeah! Família, sejam todos, todos, mas todos, muito bem-vindos a mais um episódio da nossa incrível, maravilhosa, magnífica, linda, bonitona, lindona Nossa, eu não sei mais o que falar pra elogiar essa série aqui, que é a nossa série Família, sejam todos, bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Minecraft Super Ultra Mega Realista E é o seguinte, aconteceu algo terrível, sim família, sempre acontece algo terrível comigo, eu não sei, eu estou macumbado Os villagers querem a minha cabeça de qualquer jeito e eu já não sei mais o que fazer com eles Eles querem me assassinar de qualquer jeito e eu acho que isso não é legal Eu tava pensando, talvez se eu deixar eles me matarem, deixa eu ver Olá senhorita Eu acho que agora eles estão de bem comigo, deixa eu ver Esse aqui é o... Ow! Agora eles estão de bem comigo Olha só Aeeeeee! Agora sim! Ai! Como assim? Ué? Ué? Não! Aqui eles vão matar Matou, beleza Vamos ver se eles vão ficar de bem comigo agora, família Deixa eu ver, eles me mataram Bom, eu espero que agora eles fiquem de bem comigo Já me mataram uma vez, né Ok Ah, não Ah, por que você quer me matar? Como assim? Aqui é minha casa Por que você quer me matar? Tem até criança aqui Tá, corre, 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 corre Eu ainda não sei o que eu faço pra conseguir me livrar Ai, não, não Foi morto por um tigre agora Fecha minha porta agora Tá, eu ainda não sei o que eu faço Pra que eles virem meus amigos Eles querem me matar, me assassinar Isso não é legal Mas família, tem uma coisa muito, mas muito, mas muito, muito importante Que vocês tem que fazer se vocês gostam dessa série, beleza? E é o que? Deixar aquele likezão mega, ultra, masterbolado Então se você não deixou seu likezão Já aproveita que eu lembrei você Deixa seu like aqui que é muito importante E outra coisa O mais importante do que deixar o like É se inscrever no canal Só inscrito no canal sabe quando saem vídeos novos Então se você não estiver inscrito no canal Você não vai poder assistir os próximos vídeos Porque você não vai saber que existem mais vídeos Então não se esquece que é muito importante Se inscreve aqui no canal Se você não tem uma conta Pede pra sua mãe criar uma conta pra você Pede pra sua mãe ou seu pai te ajudar A criar uma conta pra você se inscrever no canal E pra você não perder mais os vídeos de Minecraft Yeah! Tá, família Olha só Ai, caramba, faltou energia aqui, hein Faltou energia aqui Bora aqui colocar Olha só Tá macerando aqui as nossas coisas E tá duplicando Agora Temos bastante Metal Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó Temos bastante metal E vai dar pra gente fazer Uma bigorna Que eu acho que a gente não tem uma bigorna ainda Pra consertar os nossos itens E isso vai ser muito bom Principalmente pra gente consertar Essa picareta com eficiência Eu vi bastante gente comentando também Que o Ghast Ele surgiu De um Deixa eu pegar aqui Eu vou tentar trocar o metal Com eles Pra ver se resolve a situação, né Pra ver se eles viram meus amiguinhos Pelo amor de Deus Que o Ghast Ele apareceu De um bloco Da sorte Família Assim Então Eu tenho que tomar muito cuidado Que esses blocos da sorte Não são tão da sorte Assim, né Preciso de um capacete E eu também preciso de Ai meu Deus Ai meu Deus Eu preciso de um capacete E o que mais? Deixa eu ver aqui Um capacete E uma bota Que eu não tenho Deixa eu pegar esse metalzito aqui Deixa eu pegar esse aqui E deixar cozinhando Olha só Tem mais aqui pra gente macerar Ah Vou aproveitar Eu vou ver se eu consigo fazer Aquele funil Mega Ultra Master maroto Deixa eu vir pra cá Ah Pega esse aqui Bora aqui fazer um funilzinho Pra ver se ele vai dar certo ali Espero que dê certo Beleza Pega aqui Tá Eu vou fazer funil normal Já que eu não encontrei O funil Que a gente estaria utilizando Talvez dê certo Esse aqui, ó Caixa aqui Ok Será que vai dar certo? Aí é só colocar os metais ali em cima Olha só Vamos ver Ai, tá dando certo Ai, tá caindo, ó Tá caindo Tá dando certo Vamos colocar todos os metais Que são possíveis aqui, tá? E isso vai ser muito bom Então Já que ele dá certo O que que é só É só a gente fazer uma coisa Mega importante Olha só Faz um balzito Joga ele pra cá Joga ele aqui em cima E a gente pode jogar Tudo O que for Macerado Lá em cima Se eu não me engano Família Dá pra fazer isso com carvão também Calma aí Vamos testar Deixa eu ver aqui Pega isso aqui Pega isso Aí vai Tá Pega isso Beleza Eu não sei se vai duplicar o carvão Mas vamos fazer um teste aqui Eu acho que dá pra fazer com carvão também E se der Vai ser muito Muito Bom Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai terminar Ah Vem um só Coal Dust Tá E esse Coal Dust É pra fazer o que Bom Será que dá pra utilizar ele Pra queimar as coisas Eu acho que não É Eu acho que vai ser utilizado Pra fazer alguma outra coisa É bem óbvio Isso aqui Ah Dá pra macerar isso aqui Família Agora que eu lembrei Isto daqui dá Ou não Ah não É outra É outro tipo de máquina Que dá pra gente Macerar aquilo ali Mais de boinas né Mais de boinas Ah outra coisa que eu vou fazer agora Caraca Vamos fazer aqui outro baúzinho Joga ele pra cá Ah Agora Bora Fazer aquele Nossa Vou aproveitar Vou fazer dois baús Dois baús Isso garoto Pega ele aqui Cadê aqui o nosso metal Bora fazer Aquele funil Super maroto Super legal Coloca ele aqui Ok Ah Pega aqui E joga pra cá Hum Tô achando que isso não vai dar certo Isso não vai dar certo A gente vai ter que quebrar ali em cima Então Bora quebrar aqui Eita Cadê cadê Não tem machado gente Aqui o machadinho Rapaz Use o machado Tá doido das ideia Aí beleza Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui também Prontinho Quebramos tudo Beleza O que eu quero Que é o que Que os minérios Que eu irei assar Fiquem lá em cima Beleza Cadê 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 o funil Prontinho Pega aqui Joga pra cá o funil Haha Garoto E É a laje lá em cima Tá É a laje Então eu acho que vai dar certo Só colocar aqui o bolsito Coloca Isso Ah não é laje Mano Não é laje Juro que eu pensei É laje sim Por que não abriu Que bizarrento Era pra ter aberto Calma Vamos tapar aqui o buraco Isso Aê Agora sim Agora podemos colocar Isto aqui A rubber não O que mais que dá pra queimar Essas coisas aqui também não Que a gente vai colocar aqui ó Isso vai pra cá Isso pra cá E o que mais Eu acho que só Escolar o dust aqui Eu não sei ainda pra que que serve Então eu vou estar Guardando Aqui dentro Desse baú Tá Tem outras coisas aqui ó Tem bastante fio Tem cabos E etc Diamante Diamond 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 Eu tenho bastante coisinhas aqui Deixa eu dar uma arrumada Organizada Isso Beleza Já joga tudo pra lá Bom o que eu não quero Vou deixar guardado aqui Tá E aqui também Beleza Eu tenho que andar com isto Que é ferramenta Isso também Isso aqui E isso daqui também É ferramenta Só que faltou uma pazinha Não quero pá Com toque suave E essa ferramenta A gente guarda aqui Junto com Todos os outros materiais Beleza Família Beleza Beleza Guarda isso Tá Tá bem bagunçado Mas eu acho que agora Tá de boinas Deixa eu ver Deixa eu pegar aqui Pega esse aqui Depois a gente pode fazer alguma coisa Deixa eu ver Olha só Tem bastante energia aqui No nosso gerador Então eu acho que vai dar pra Amacerar tudo isso aqui E isso vai ser muito bom Deixa eu ver aqui Também tem bastante coisa Deixa eu pegar um pouquinho de carvão Eu tenho tocha Tenho quatro tochas Que miséria mano Que miséria Deixa eu dar uma olhada aqui Tá anoitecendo E eu já vou dormir Daqui a pouco eu vou tentar fazer uma troca Com algum village Deixa eu ver Será que eu consigo fazer uma troca Com esse carinha aqui Vamos ver aqui Vamos ver Vamos ver Deixa eu ver aqui Troca Ai caramba Eu não peguei metal Sou uma anta Beleza Cadê o metal Cadê o senhor village Cadê ele Ah esse aqui Troca Não Troca Para de me bater Não to conseguindo trocar com ele Para de me bater Por favor Troca Ai não ta dando tempo Não está dando tempo Calma calma Já sei Já sei o que eu vou fazer Vou aprisionar Ele no cantinho ali Onde ele estava indo Calma 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 Para ele parar de me bater Não Para Para com isso Para com isso Para senhor village Beleza Ai caracas Caracas Senhor village Eu sou uma pessoa legal Ai meu Deus do céu Calma Calma Entra ali senhor village Entra aqui Vamos ver se ele entra ali Ai caramba Vou ter que bater nele Beleza Vamos ver se ele entra aqui junto comigo Ai beleza Para de me bater Por favor Troca Deixa eu ver se eu consigo Que filho da mãe Não 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 Troca Ai não ta dando Família Não ta dando pra trocar com ele Ai Prende ele Prende ele Não Caracas Tá Deixa eu ficar aqui no cantinho Ai ele foi pra lá Quebra Ae Agora fica quietinho Fica quietinho Troca Nossa não dá Não dá Coloca o troca E sai rapidex Deixa eu ver aqui Interagir Conversar Ai conversou Fica aqui E agora troca Não da Não da Montar no caval Especial Personalidade confiante Deixa eu ver Troca É impossível trocar com ele Família Olha só Fecha automaticamente Olha só Mesmo se eu for rápido Então Eu vou ter que matá-lo Infelizmente Senão ele vai querer me matar Aqui dentro Tá quase morrendo Nossa ele recupera a vida Muito rápido Aparentemente E agora Ai deixa ele sair Ai ele continua me batendo Então adeus Adeus Sinto muito Eu acho que eu vou ter que matar Todos os villagers Que estão aqui Porque Eles não querem ser meus amigos Eles querem me matar E agora eu não faço a mínima ideia Por que Por que eles querem me matar Tá Eu sei que eu assassinei uma criança Mas eu assassinei uma criança Depois que Ela tentou me assassinar também Então Isso aqui É uma troca justa De assassinatos Não sei Não sei Não faço a mínima ideia Ah Tá brava Olha só Ela tá brava também Deixa eu ver Troca Ah Não vou Ah com ela Quase que eu consegui trocar com ela Quase Quase Tá Deixa eu ver aqui Vamos ver isso aqui Troca Coloca o metal Aí beleza Troquei Será que deu certo? Acho que deu certo Olha só Ele não tá me atacando Só essa mulher aqui Por que você tá me atacando mulher? Eu acho que eu fiz amizade com alguém Nossa Tem alguma coisa aqui Nossa Tem alguma coisa ali Eu fiz amizade com alguém O que que ela troca mesmo? Ela Troca Ela precisa de carvones Tá Calma 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 Sai senhorita Deixa eu pegar aqui um pouquinho de carvones Vou trocar com você Pior que agora não dá pra trocar Ela tá me batendo Ela já tá me espancando Então tá Deixa eu sair daqui Vamos sair da vista dela Vem pra cá Vamos pra cá Corre 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 Tem certeza que ela tá atrás de mim Ela é muito rápida Corre 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 Pula na água Isso Boa É Não tá vindo Que porcaria de barulho é esse? Que barulho foi esse? Que que é isso? Meu Deus Que barulho é esse? Que bizarro Sério Isso é muito bizarro Beleza família Conseguimos fazer uma troca ali E arrumamos um amigo Eu não quero matar esse tubarão aqui Porque em um certo momento Eu irei domesticar ele Mas tem alguma coisa muito estranha por aqui Ai caramba Será que eu Ai não Vou ser atacado Ai eu sabia Eu sabia Eu sabia Ai meu Deus Ai meu Deus Cadê a mocinha? Tá Eu acho que eu fiz amizade com aquele carinha Porque eu consegui fazer uma troca com ele Deixa eu ver É a Mônica E essa aqui Deixa eu ver troca Beleza Vamos fazer uma troca aqui Daiane Será que Ai eu acho que eu fiz amizade com ela também Boa Olha só Ah não Não vai resolver isso Por que será? Eu não faço a mínima ideia Porque eles querem me bater Será que é porque eu destruí alguma coisa aqui? Deixa eu ver esse carinha aqui Troca Beleza Deixa eu pegar aqui uma esmeraldinha Mas não vai resolver Ele vai querer me bater Quer ver? Ele vai querer me bater de qualquer jeito Vamos ver Vamos ver Vem pra cá Caracas É Deixa eu ver se ele liberou outra troca Vamos ver Troca Ele liberou aqui Nossa Peitoral Olha isso Mas ele vai querer me bater de qualquer jeito Daqui a pouco ele vai querer me bater Só corre dele Tá Por enquanto ele não me bateu Agora eu não faço a mínima ideia Porque eles querem todos me baterem Eu acho que é porque eu estou destruindo as coisas aqui Ai não falei? Não falei? Ai caramba Eu não posso destruir as coisas aqui eu acho E não posso plantar Como assim? Aqui é minha vila também Gente sai Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui É o pega Pega Esse aqui Virou Minecraft Pega Pega Sai Sai daqui Bom Eu acho que eu não vou conseguir morar mais nessa vila aqui Por causa dos villagers A não ser que eu pegue todas essas casas pra mim Eu acho que é o único jeito É pegar todas essas casas pra mim E depois conseguir mais uma bolinha azul E criar uma outra vila Tem uma vila aqui do lado E a gente pode ser amigo deles Tá? Então é hora de dominar a vila É hora de dominar a vila completamente completa Adeus gente Sinto muito Mas eu vou ter que fazer isso Vou ter que fazer isso Deixa eu vir pra cá Ai caramba Já era Já era Nossa Até as crianças Vai pro saco Vai todo mundo Sinto muito Beleza Dominando a vila Dominando a vila Nossa as crianças são fortes Que isso? Nossa olha essa menina É imortal Caraca Beleza Quantos ainda tem? Deixa eu comer aqui que eu estou com muita fome Muita fome mesmo Então Infelizmente Vamos ter que Dominar a vila Agora que vai ser a minha vila só É minha vila Muito obrigado Olha tem um guarda ali Eu vou deixar ele preso ali Como assim? Aquele lá eu vou deixar ele preso lá Calma Calma Tem mais gente pra cá Não tem ninguém no cemitério Cadê? Pode vir Pode vir senhorita Vem cá Vem cá Dominando a vila Dominando a vila Ai meu Deus Que isso? Chegou um monte Como assim? Como assim? Ai meu Deus Tem um guarda aqui Tem um guarda Toma Adeus 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 Beleza Nossa Nem XP eles dropam E esse guardinha aqui? Tá bravo? Ele tá bravo Será que eu consigo trocar com ele? Talvez eu consiga ainda trocar com ele Tá Deixa só ele lá Hum O que é isso aqui? Uma galinha? Era uma galinha Era uma galinha Gale e galinha Tá Eu vou ter que matar todos Sabe por quê? Pode ser que se eu matando todos Depois eu consiga trazer mais village pra cá E eu posso me casar E cada um terá a sua casinha Novamente aqui na vila Deixa eu ver Aqui ó Tá brava Moça Vai me atacar não? Vai me atacar não? Ué Por que não quer me atacar? Deixa eu ver Interagir Conversar Tá brava ainda É açougueira Interagir Contar piada Ela tá brava ainda Mas ela não tá me atacando mais Deixa eu ver aqui Elina Ou fazendeira A fazendeira Quer dizer Elina A fazendeiro Ah não quer me atacar Beleza Tá tranquilo Então Vamos parar a matança Esse aqui Nico Ok Deixa eu dar uma olhada Interagir Hum Aperto de mãos É Tá brava ainda Mas Por enquanto Está tranquilo Vamos entrar aqui Vamos ver se eles vão fazer alguma coisa Deixa eu pegar aqui Cadê meu balde? Cadê meu balde de água? Será que tá aqui dentro? Vamos dar uma olhada Nossa Eu juro que eu tinha um balde Será que eu não tenho mais balde? Hã? Eu não tenho mais balde Opa, escutei barulho Não invadam a minha casa Pelo amor deus Beleza Vou fazer outro balde aqui Vou pegar água Primeira coisa que eu quero fazer Já que aqui vai ser minha vila A gente vai fazer reformas nessa vila Porque Eu vou fazer uma padaria Eu vou fazer uma mercearia Eu vou fazer tudo aqui Agora é Dominei A vila é minha Tá dominado Tá tudo dominado Deixa eu pegar uma água aqui Beleza Será que eles vão ficar bravos comigo De fazer isso? Eu acho que eles vão ficar bravos comigo Tenho quase certeza que eles vão ficar bravos comigo Mas beleza Vou pegar aqui Bom, eles pararam de vir atrás de mim Pelo menos eu espero que eles tenham parado Ok Bora tirar todas as graminhas daqui Porque essas graminhas aqui atrapalham um pouquinho Isso Ok Tem mais aqui graminha Boa, boa Olha só É a água que tá removendo, hein Não venham bater em mim Caramba Aqui a água não espalhou Beleza Aqui já espalhou Pega novamente Ok Tá ficando limpinho aqui, hein Olha isso Bem limpinho mesmo Tá, vamos continuar aqui Nessa parte de trás da minha casa Pega aqui Isso Aparentemente ela não está brava Por enquanto, né Nossa, tô pegando muitas flores Se eu desse uma flor Verdade Eu não tentei dar flor pra eles Beleza Olha só Tá brava aqui o carinha Deixa eu fazer o seguinte Vou tentar dar uma flor Vou pegar aqui uma flor Vamos ver Tá, senhorita Fica aqui Trocar Definir casa Interagir Presentear Não deu pra presentear Ah, porque tá me batendo agora Ah, traíra Vem Vem Vai Tá bom Tá bom Quer me bater É isso que acontece Vai me bater também Vai me bater também Deixa eu ver É Agora eu acho que eles estão tranquilos É, tá tranquila E esse carinha É, eu tô achando estranho Eles não querem me bater mais Tudo bem Tudo bem Ah, em vez em quando Olha Olha meu balde de água aqui Eu sou muito cego Sério, na moral Eu sou mega Ultra cego Então agora temos uma vila Família, sim Ah, eles ficam bravos Se eu quebro as coisas Aqui na vila deles Olha só Quer ver? Não, não ficou bravo não Não faço a mínima ideia Por que eles me batem Sério Não faço a mínima ideia Agora eu quebrei A árvore Na frente dele Ele não quis me bater Que isso? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Boa, matei Quebra aqui Cadê o carinha? Eu tenho medo dele vir aqui Que ele me bater Olha só Tá bravo Bichinho, tá bravo Continue bravo Fazer o que, né? Eu acho que se eu começar A trocar algumas coisas com ele Eles vão desficar bravo Pelo menos eu espero Tá, espero que eles não me batam, né? Pega aqui Isso Ok Bora aqui Remover toda a grama Porque aqui vai ter espaço Pra gente prontar outras coisas Eita Tá fazendo aí, ó Tá bugadão aí, hein? Beleza Praticamente limpei Toda essa parte aqui, ó Limpar essa parte aqui também Prontinho, prontinho Essa parte aqui também Ixi Tem uma caverna aqui, é? Não, não tem uma caverna aqui Tá começando a não tecer, família Bora dormir Antes que aconteça Algo ruim aqui, né? Bora dormir Bora dormir Com licença, gente E é 3, 2, 1 Ih Ó Não consigo clicar na cama? Como assim? Aí Consegui agora Meu Deus do céu Olha só Tem um barulho estranho lá fora, hein? Tem um barulho estranho Deixa eu comer aqui Tá Eu vou pegar um pouco de metal aqui E bora tentar fazer algumas trocas com eles Vamos ver se eles vão ficar Mais mansinho comigo Comigo Tá Isso aqui eu vou guardar Beleza Cadê? Cadê? Cadê o carinha que tava aqui? Sumiu Aí Olá, senhorita Ué Era essa aqui? Bom, essa aqui Bora aqui Deixa eu pegar aqui Com ela Uma esberaldita Vamos ver O que ela vai liberar E ó Aparentemente ela não está mais brava E eu não lembro de ter essa mulher aqui Eu não lembro se era essa Se era outra Ô moicinha Volta aqui É ela mesmo Peraí Chegou mais outra pessoa ali Calma aí Tá nascendo mais pessoas aqui, hein? Deixa eu ver Trocar com ela Ah, não Vem cá, moça Vem cá, moça Não vai embora Quero conversar com você Troca Ela tem uma espada aqui, ó É Não é tão boa E essa outra aqui Nossa Essa é boa Tá Precisamos conseguir Alguns Algumas esmeraldas Bora pegar aqui Nove esmeraldas no total Beleza Ferro Tá sendo um pouquinho fácil Tá, vamos lá Vamos pegar mais coisa Eu acho que nasceu mais village aqui, família Sim Deixa eu vir pra cá Cadê? Não tem mais Tá, pega isto Não tem mais metal aqui? Caramba Eu juro que eu tinha mais Cadê? Ah, tá aqui Tá, tem energia o suficiente, então Isso aqui é copper Cadê o metal? Copper Tem um isso de metal Será que eu tenho mais aqui? Não Não tenho mais nenhum Ah, não tinha uma porrada de metal, família? Eu não tinha uma porrada de metal? Cinquenta e poucos Que tava macerando Não acredito Ah Tá, deixa eu ver se eu não tô cego Cadê meu metal? Tá aqui dentro, será? Cinco Deixa eu ver aqui Ah, tá macerando agora Ah, tá, beleza Então Deixa eu tirar isso aqui daqui Pega isso Pega o copper aqui Guarda Na verdade, joga o copper ali em cima Esse aqui é o que? Copper Copper Beleza Tá Precisamos fazer um baú Só com minério Sim Que vai ser muito melhor Ai, caramba Já sei Vamos fazer uma coisa Que vai ajudar demais Pega isso aqui Ok Pega isso Bora aqui Faz aqui Uma fornalha E vamos fazer uma fornalha de iron Vai ajudar muito, família Vai ajudar demais Deixa eu dar uma olhada aqui Nossa Acabou a energia daqui Colocar madeira mesmo Não pode acabar a energia daqui Já pega Joga pra cá Isso, garoto Cadê? 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 Aqui Oito Bom, já dá pra gente fazer aqui Fornalinha de iron Ok Iron furnace Tá Se desse pra fazer de gold Seria bem melhor Mas só que não temos gold Nesse exato momento Joga isso aqui pra cá Joga isso aqui pra cá Beleza Quebra aqui Prontinho Só coloca isso aqui no lugar agora Boa Bom, agora vai funcionar muito bem Precisamos de combustível Joga aqui Tira isso aqui daqui Tira Não, eu quero metal ali Não tem mais metal Tá, tá macerando aqui Vai demorar um pouquinho Beleza Troca isso aqui Pega isso aqui Coloca o metal Pega o copper Cadê? Aqui ó Vamos deixar o copper aqui dentro Por enquanto Beleza Tem um metal aqui E tem mais macerando aqui Só que Pelo que eu percebi Não tem muito, tá? E outra coisa A gente vai precisar de mais combustível Caracas Tá bom Beleza Joga pra cá Joga isso aqui pra lá E deixa ali Assando Como assim, cara? Eu fiz amizade Como assim? Eu tinha feito amizade com o povo que tá ali Eu até fiz troca Que isso? Beleza Deixa aqui Cadê? 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 Metal 4 Beleza Joga mais metais pra cá Ok Temos aqui um total de 6 metais Deixa eu dar uma olhada pra cá Ah Tem uma coisa muito importante Bora sempre tá pegando aqui ó Esse aqui, família Olha só Bora sempre tá pegando isso E isso Tá? Porque Será muito importante Pra gente fazer fios Nossa, por onde caiu? O negócio cai a 342 metros de distância Tô achando estranho Que parece Que essa árvore aqui Não tá crescendo mais Olha só Isso que tem um barulho estranho Tá Não é nada Bom Eu acho que eram meus próprios passos Beleza Deixa eu vir pra cá Vamos pegar mais 6 aqui Tá bem lento A gente precisa de Ahn De mais é Na verdade colocar uns upgrades ali Pra ficar um pouquinho mais rápido A mulher ficou brava comigo de novo Como assim? Como assim? Tá, bora pegar madeira então Pra gente usar como combustível Bora pegar uma madeirinha Madeirinha, madeirinha, madeirinha Tá bem complicado lidar com esses villagers Que são tudo bipolar, mano Uma hora eles tão de bem Outra hora eles tão de mal Vai entender Que doideira Que doideira desses villagers Beleza Tem madeira lá em cima Depois pra gente remover aquilo lá Vai ser muito complicado Mais de boina A gente vai remover Mais pra frente Deixa eu só Remover essas árvores daqui Beleza Vamos pegar aqui Umas arvitas Ótimo Pronto Essa velha é minha agora Tá dominado Não tem mais guardas Eu acho que é Olha só Ela tá tranquila agora, hein Deixa eu ver o que ela troca aqui Ah, não quero trocar nada com você não Senhorita, sério Não quero trocar nada com você Mas tem uma senhora aqui dentro Cadê ela? Sumiu! Tá, espero que ela não tenha sumido E o senhor? Ah, ele não tá mais bravo comigo também não Metal Joga pra quê? Ih, beleza Tenho cinco aqui Beleza, senhorzinho Troquei coisa com você Agora você Por favor Seja o meu amigo Vamos ver aqui Troca Será que ele liberou algo bom? Olha só Picareta com eficiência Dois Uhul Ok Tem dois aldeões bons aqui Tem essa moça aqui E tem a outra que sumiu Tô achando estranho Ela deve tá por aqui Pelo menos eu espero que ela esteja por aqui Beleza Tá cozinhando aqui Tá tudo bom Deve estar aqui Opa, é embaixo, Gueto Isso Beleza Joga pra cá Metalzinho Beleza Tá assando aqui Olha, tá assando Temos mais nobres aqui Então Tudo bem Só uma coisa muito importante Vamos abastecer aqui a nossa máquina Olha só Que já era Vamos deixar aqui Criando Na verdade Usando como Combustível Onze Tá, vai dar cinco A gente vai ter que juntar muito metal Pra fazer essas trocas com eles Tinha um negócio de abóbora também, né Essa aqui é a açougueira Será que elas não gostam que a gente entra na casa deles? É isso também? Deixa eu dar uma olhada Cadê aquela moça? Eu queria Eu queria aquela espada É, ela aqui Deixa eu ver Troca Deixa eu pegar isso aqui Joga pra cá Peguei mais uma esmeraldinha Cadê a espadinha que ela tinha? Aí, ó Afiação, repulsão e pilhagem Pilhagem é uma coisa muito boa Porque quando nós batermos nos mobs Vai ser super fera mesmo Vai dropar mais itens Beleza Não é muito boa a espada, tá? Eu sei que é diário e etc Mas melhor do que nada, né? Melhor do que nada por equito Só preciso de mais Só preciso de mais Três esmeraldas Só que isso aqui tá achando que tá muito devagar pra macerar as coisas E isso aqui tá muito lenta Precisamos de ouro pra melhorar isso, tá? É isso aí Aí, no próximo episódio, família Nós iremos conseguir fazer essa troca super fera E conseguir uma espada muito melhor Com pilhagem afiada E muitas coisas boas Família, não esquece de deixar like Que é muito importante Se você não é inscrito no canal Se inscreva aqui embaixo Pra você não perder mais nenhum vídeo Tamo junto Um abraço Um beijo no coração Vejo vocês no próximo vídeo Fui!